Leonardo, o juiz disse que vai realizar uma audiência de custódia com um preso. Significa que a pessoa que acabou de ser presa será levada à presença de um juiz junto com o seu advogado e com o promotor de justiça para que ali o juiz decida se a prisão foi ilegal ou legal e também para que o juiz decida se a pessoa deve permanecer presa ou se será colocada em liberdade.